Eu detesto colocar essas barbas. Por que mulher não pode ver apedrejamento, mãe? Porque está escrito. Barbas, madame. Ah, escute, não tenho tempo para ir apedrejamento. O coitadinho está doente de novo. Pedra, senhor. Não, lá tem pedras de graça no chão. Não como essa, senhor. Veja só, por favor, olha a qualidade dessa. Toda feita a mão. Bom, está bem. Queremos duas pontudas e uma bem achatada. Me compre uma achatada, mãe. Desculpe, pai. Está bem. Duas pontudas, duas achatadas e um saco de pedregulhos. Pedregulhos, o espetáculo de hoje vai ser muito bom. É um bom sujeito. Ótimo. Divirta-se, hein? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Matias, filho de Deuteronômio de Gats? Eu digo sim. 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 Você foi considerado culpado pelos anseios da cidade por invocar o nome de Deus como se fosse uma blasfêmia. Blasfêmia! Será apedrejado até a morte. Olha, eu tive um jantar excelente e tudo o que eu disse à minha esposa foi que aquele pedaço de halibut estava bom até para João. Ele disse de novo. Vocês não viram. Tem alguma mulher presente aqui? Muito bem, por força da autoridade, a minha delegada... Parem com isso, nós ainda não começamos. Muito bem, quem jogou isso? Quem atirou essa pedra? Desculpe, pensei que tinha começado. Vai lá pra trás. Sempre tem que ter um. Agora, onde é que eu tava? Olha, eu não acho que foi blasfêmia. Eu apenas disse Jeová. Só está fazendo as coisas piorarem para você. Mas que conversa, como é que isso pode piorar? Jeová. Eu estou avisando se disseram Jeová mais uma vez. Então, quem jogou isso? Perfeito. Diga o quem jogou isso. Ele ali. Foi você? Sim. Por quê? Você disse Jeová. Parai! Já falei! Agora escutem, ninguém deve apedrejar ninguém. Até eu soprar esse apito, me entenderam? E eu quero deixar isso absolutamente claro. Mesmo que alguém diga Jeová. Pela tacada.